Música Boa tarde Porto Alegre Boa tarde Rio Grande do Sul Boa tarde povo brasileiro que quer ser tratado com dignidade como povo e não como subalterno do estado como alguns querem liberdade esta é a palavra de ordem quando se trata de impostos nós não somos apenas contra aumento de impostos Rodrigo, nós somos contra todo o imposto vil que é colocado no lobo do cidadão para manter uma casta de privilegiados serviços incompetentes e corrupção desenfreada jamais toleraremos que o nosso dinheiro ainda que o façam seja utilizado para manter regalias e manter corrupção no estado ou em qualquer lugar do nosso país é por isso que nós nos indignamos e é por isso que o discurso do presidente Rodrigo da Federação faz todo sentido quem acha que é sobre esquerda ou direita não entendeu o século que nós vivemos hoje e aqui vocês são testemunhas e provas vivas disso não se trata de divisão ideológica se trata de uma divisão entre cidadão e estado se trata de uma divisão entre quem quer trabalhar e quem quer viver as custas do trabalho dos outros se tem algum empresário ou cidadão que queira pagar mais imposto faz um fixo pro tesouro mas não me chame não me chame pra ser parceiro nessa loucura eu fui deputado estadual aqui eu sei o quanto nós lutamos brigamos para que o estado fosse reduzido e em certa medida nós conseguimos durante o governo Sartori fazer algumas reformas mas há certos casos inexplicáveis vocês sabiam que nós fechamos a companhia estadual de silo e armazém no papel e até hoje ela funciona e é pra lá que o dinheiro dos impostos inclusive nesse suposto aumento que querem aprovar vai nós precisamos cortar na própria carne seguir com as reformas que o estado precisa talvez não seja à toa estarmos aqui no dia 1º de abril fazendo esse protesto mas quem quer que prometa uma coisa na campanha seja vereador prefeito deputado estadual federal ou governador e minta durante o mandato vai ter o nosso repúdio vai ter o nosso discurso amado e mais do que isso vai ter as nossas ações eu não aceito chantagem o que o governador Eduardo Leite fez ao longo dos últimos meses foi chantagear quem produz chantagear quem trabalha e chantagear os mais pobres que dependem do ovo que dependem do leite que dependem do arroz para sobreviver do nosso produtor que precisa do fertilizante e do defensivo agrícola para poder produzir eu não aceito chantagem essa ideia de que é ou uma coisa ou outra eu não engolo vocês não engolem e é por isso que estamos aqui hoje para dizer chega de tanto imposto mais aumento de jeito nenhum e como diz aquele cartaz aqui bem na minha frente redução do ICMS já muito obrigado muito obrigado a todos parabéns pelo evento e vamos continuar até o último dia porque não cederemos a chantagem e mostraremos que de fato quem é soberano nesse país e no Rio Grande do Sul jamais seria diferente é o povo boa tarde